Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma vídeo-aula da série onde a gente vai desenvolver uma aplicação do zero utilizando aqui o NetBeans IDE, utilizando também um banco de dados MySQL e utilizando o framework para mapeamento objeto relacional Eclipse Link. Bom, na última aula a gente criou aqui o formulário de funcionários e colocou que os componentes gráficos, alguns botões, labels, uma tabela e basicamente esse aqui é o formulário onde a gente vai fazer toda a manutenção de cadastro de funcionários. A gente vai inserir novos funcionários, atualizar funcionários já existentes, excluir algum funcionário que esteja cadastrado no sistema e assim por diante. Na aula de hoje a gente vai fazer a primeira ação que é justamente a ação de salvar novos funcionários no banco de dados, tá? Então, para isso a gente vai vir aqui no código-fonte, tá? E aqui no código-fonte a gente vai fazer todo o código para poder fazer o insert de um novo funcionário dentro do banco de dados. Lembrando que numa aula anterior a gente criou a classe Confactory, que é a classe que nos retorna aqui a entidade de conexão, né? O gerenciador de entidades de conexão do banco de dados, né? Basicamente ele é a conexão que a gente precisa para poder utilizar os controladores, que os controladores, como eu expliquei lá na primeira aula, é justamente a classe que o Eclipse Link cria, aonde tem os métodos de inserir, editar, excluir e pesquisar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o método Create, é esse método aqui que a gente vai ter que chamar lá no botão salvar para inserir um novo funcionário dentro do banco de dados, tá? Então, vamos voltar aqui no form funcionário, tá? E aqui no form funcionário eu vou criar aqui um atributo dentro dessa classe, que eu vou chamar de, na verdade ele vai ser do tipo funcionário JPA Controller, e eu vou chamar essa variável aqui de funcionário DAO, tá? Lembrando que DAO é a abreviação de Data Access Object, beleza? Essa variável aqui, ela vai ser a responsável por nos fornecer os métodos lá de adicionar, excluir e assim por diante aqui dentro desse formulário, beleza? Bom, feito isso aqui, basta eu chamar essa variável e o método Create? Não, por quê? Porque eu, apesar de eu ter criado aqui esse atributo funcionário DAO e apesar dele ser do tipo funcionário JPA Controller, tá? O que que acontece? Eu ainda não instanciei essa variável, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou instanciá-la aqui dentro do construtor do formulário, dentro do construtor da classe. Por quê? Porque aí quando o formulário for aberto, automaticamente o funcionário DAO já estará instanciado e logicamente ele já poderá ser utilizado em qualquer um dos botões, né? Seja para salvar, editar, excluir, ou seja, inclusive para pesquisar e exibir os dados lá na tabela. Então, aqui no método construtor abaixo do initComponents, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui o this funcionário DAO é igual a new funcionário JPA Controller. Lembrando que a gente tem que passar o EntitManagerFactory como parâmetro sempre que a gente vai instanciar um controlador, tá? E aí é aqui que a gente vai utilizar aquele método que a gente criou dentro da classe CONFACTORY, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, CONFACTORY, CONFACTORY.GETAMF, né? É o GETEntitManagerFactory. Beleza? Lembrando que como esse método aqui, ele é um método static, a gente não precisa instanciar a classe, né? Basta chamar ele diretamente aqui dentro do construtor do JPA Controller. Beleza? Dessa forma aqui, ó, agora a variável funcionário DAO, ela já está devidamente instanciada e logo eu posso invocar dentro dela os métodos CREATE, EDIT, né? Que são os métodos lá pra poder inserir, editar, etc. dentro da tabela funcionários. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui na aba PROJETO e vou vir na ACTION PERFORMANT, né? Na ação do BTN SALVAR, tá? Por quê? Porque quando esse BTN SALVAR for pressionado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar o que foi digitado aqui no campo NOME FUNCIONÁRIO e inserir lá na tabela, beleza? Então, o botão direito, EVENTOS, ACTION, ACTION PERFORMANT. Então, vejam que ele criou aqui o método correspondente ao evento, tá aqui, beleza? Aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nova inserção lá no banco de dados. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que recuperar o que foi digitado lá no campo TXT NOME, né? Então, vou colocar aqui, ó, STRING NOME FUNCIONÁRIO vai ser igual a TXT NOME, então só NOME, vamos deixar NOME também, ficar padronizado. Então, STRING NOME igual TXT NOME . GETTXT. Ele pega o que está digitado no campo TXT NOME, salva dentro da variável NOME, tá? Segundo ponto. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um objeto do tipo FUNCIONÁRIO, tá? Uma variável do tipo FUNCIONÁRIO. Então, vou criar aqui, ó, FUNCIONÁRIO F é igual a NEW FUNCIONÁRIO. OK? Como o meu formulário não está no mesmo pacote que a classe FUNCIONÁRIO, você precisa fazer um import, tá? Aqui o meu ele já fez um import automaticamente. Caso o seu não tenha feito, você faz aqui o import bins.funcionário, tá? Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que setar o NOME. Então, F.setNOME e eu setei o NOME do funcionário. Pego essa variável e jogo dentro da minha variável F. Opa? Dentro da variável F. Agora, o que que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que passar a variável F para o funcionário. DAO, salvar. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Ó, vou abrir um trycatch e aí eu falo o que? O dis funcionário DAO, ponto, CREATE, variável F. Então, eu passo o NOME, por exemplo, João. Seto esse João dentro da variável F e passo essa variável F para ser inserida no banco de dados através desse método CREATE, tá? Lembrando que o funcionário, ele tem ID e ele tem NOME. Só que o ID é auto incremente, então eu não preciso informar na hora de salvar. Eu só passo o NOME e ele gera automaticamente o código desse funcionário lá no banco de dados, tá? Então, beleza. Ó, salvou. Deu tudo certo? A gente dá uma mensagem de sucesso. Então, joption pane, ponto, show message, dialog, this e no segundo parâmetro a mensagem que eu quero passar. Qual que é a mensagem que eu quero passar? Funcionário salvo com sucesso, beleza? Se alguma coisa der errado aqui, por exemplo, ele não conseguiu salvar o funcionário, uma exceção vai ser disparada. Se essa exceção for disparada, ele cai aqui no exception, tá? Ele cai no catch, na verdade. E aí, o que que eu faço? Eu dou uma mensagem, dou uma mensagem aqui falando que deu erro ao salvar funcionário, erro ao salvar funcionário, tá? Então, o que que acontece aqui, ó, eu tenho, eu estou pegando o nome do funcionário através do campo, né, lá do campo de texto, passando pra uma variável do tipo funcionário, porque aqui eu tô trabalhando com funcionários, passo a variável pro funcionário dao salvar, método create, se deu algum erro aqui, ó, o próprio funcionário dao, ele me dispara uma exceção. Então, se essa exceção for disparada, eu apresento pro usuário um erro, ó, deu erro ao salvar funcionário. Caso contrário, ele salva e me retorna essa mensagem aqui, funcionário salvo com sucesso, beleza? Depois, o que a gente tem que fazer, né, depois que ele, que ele salvar, o que que a gente pode fazer? A gente pode limpar os campos, ou no caso aqui, limpar o campo nome, né, porque a gente só tem um campo, beleza? Eu posso colocar aqui esse, os comandos para limpar o campo? Posso, só que aí depois eu vou ter que ficar repetindo isso, tanto no editar, no excluir e assim por diante, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um método, e aí eu só chamo ele aqui, lá no editar eu só chamo ele de novo, no excluir eu chamo ele de novo, beleza? Então, eu vou subir aqui, aqui, ó, depois que eu declarei o funcionário DAO, eu vou criar aqui um método chamado private void limpar campos, limpar campos, beleza? O que que esse método aqui vai fazer? Ele vai limpar o txt id, settext vazio, e ele vai limpar o nome, txt nome, settext vazio. No caso do salvar, isso aqui não faz diferença, né, porque ele não vai estar passando o id, mas depois quando eu for chamar o limpar campos no editar e no excluir, aí isso aqui vai ser importante, beleza? Beleza? Então, beleza, limpei os campos, o que que eu faço agora, ó, eu venho aqui e chamo o método limpar campos. Ele vai setar lá vazio, tanto pro txt id, quanto pro txt nome, beleza? Então, basicamente aqui o nosso código já está funcionando. Vejam que eu não precisei ficar criando lá os códigos de insert, abrindo conexão com o banco, fechando conexão com o banco, trabalhando com o result set, nada disso. Tá? O próprio framework Eclipse Link já me dá uma gama de métodos pronto, basta que eu os chame aqui dentro do formulário, beleza? O que que eu vou fazer, ó, vou voltar aqui na aba projeto e vou dar um shift f6 pra executar a minha aplicação, tá? Ó, então abriu aqui o meu formulário, beleza? Antes de fazer um, salvar um novo funcionário, eu vou voltar aqui no meu banco de dados e vou vir aqui na tabela de funcionários. Ó, vocês vão ver que teve lá na aula 2, alguns testes que eu fiz, tá? No próprio, via código mesmo, né, lá na nossa aplicação, que eu acabei inserindo dois funcionários, que é o usuário 1, José, e o usuário 2, Maria, beleza? Beleza? Então eu vou voltar aqui no meu formulário e vou adicionar um novo funcionário que eu vou chamar de Ana, tá? Vai ser a funcionária Ana. Quando eu clicar aqui no salvar, ele vai dar o funcionário salvo com sucesso, ok, limpou os campos, tá? E se eu voltar aqui no meu banco de dados, ó, e atualizar, vocês vão ver que agora a Ana tá aparecendo aqui, ó, usuário 3, Ana. Aliás, funcionário 3, Ana. Beleza? Mais um exemplo, ó, não fechei, eu vou adicionar outro funcionário agora. Vou colocar aqui, ó, Roberto. Beleza, usuário Roberto, funcionário Roberto, cliquei no salvar, funcionário salvo com sucesso, ok. Voltei aqui, atualizei, tá aqui, ó, funcionário Roberto. Então, do nosso CRUD, né, das ações básicas aqui de salvar, editar, excluir, e a pesquisa, depois que a gente vai colocar aqui na tabela, o salvar já está funcionando, tá? Vejam como que foi fácil pra gente fazer, um código extremamente simples, bastou a gente chamar esse método create aqui e passar o funcionário comparando que ele já foi inserido, tá? E é justamente essa a vantagem da utilização do Eclipse Link na hora de desenvolver os projetos, tá? E é isso que a gente vai abordar aí, né, as facilidades e a eficiência que vocês vão ter na hora de desenvolver o projeto de vocês, beleza? Na próxima aula, a gente vai fazer a busca dos funcionários pra poder listar aqui na tabela, beleza? Então, muito obrigado aí por assistir essa videoaula e até a próxima.